Pessoal, e aí, tudo bem? Um grande abraço pra todo mundo ligado aqui no LAC Concursos. Chegando aqui na área, tá na área o professor Adelio Samorais se derrubar, é pênalti, viu, meu parceiro? E a gente vai que vai junto nesse processo pedagógico, estudando com afinco, com determinação aqui, história de Mato Grosso. E olha só o tema que a gente vai estudar na aula de hoje. Hoje, Economia de Mato Grosso na Primeira República, Usinas de Açúcar e Criação de Gado. Então é mais uma aula abrangente sobre a chamada Primeira República, aquele período que também é conhecido como República Velha, que vai de 1889 até 1930. A gente já conheceu as características políticas desse período. Falamos sobre o coronelismo em Mato Grosso na aula anterior. Hoje, a gente aborda os aspectos econômicos dessa fase em Mato Grosso. Vamos falar sobre as Usinas de Açúcar no Vale do Rio Cuiabá. E também vamos abordar a criação de gado, a atividade pecuária que conheceu um incremento nesse período aqui em Mato Grosso. Mas, antes de mais nada, é possível, é muito importante que a gente continue com a sua motivação. Motivação para continuar estudando com afinco. Afinal de contas, este concurso vai ser muito competitivo. E para isso você precisa estudar com muita determinação. Você precisa bater as suas metas para chegar competitivo no dia da prova e eliminar a sua concorrência, evidentemente. Olha aqui a fórmula que eu trago para você, para que você tenha um grande desempenho nessa prova. Olha só. Você precisa ter foco. Precisa estudar com antecedência, planejamento e foco. Traçar as suas metas. E para conseguir atingir essas metas, é de fundamental importância que você tenha muita dedicação. Você tem que evitar a preguicinha, meu amigo. Tem que evitar a procrastinação. Tem que estabelecer as suas metas. Tem que ter ali o seu mapa de batalha com todas as videoaulas que você precisa assistir. Com as questões que você precisa resolver. E, principalmente, fazendo os seus resumos, seus mapas conceituais. Para tudo isso, a dedicação é muito importante. Somando-se o foco com a dedicação, você vai ter pleno êxito. Você vai chegar ao sucesso. E qual é o seu sucesso? É a sua aprovação. É a sua tão sonhada nomeação nesse concurso público. É você com estabilidade e dinheiro no bolso. Então, vamos lá. Vamos continuar com a nossa meta, com o nosso esforço, com a nossa planificação de estudos rumo à nossa vitória aqui no LAC Concursos. Muito bem, pessoal. Vamos começar falando, então, sobre a economia matogrossense durante o período da chamada Primeira República. Você já está careca de saber que a Primeira República também é conhecida como República Velha. Mas no edital aparece Primeira República, pessoal. Então, a gente vai tratar como Primeira República. Período que vai de 1889, a data da proclamação da República, até 1930. 1930 é o advento da chamada Era Revolução de 1930, que levou ao início da Era Vargas. Então, vamos lá. Como é que estava a economia matogrossense nesse período aí, Tio Ed? Quais eram os principais aspectos da economia de Mato Grosso nessa época? Olha só, a economia matogrossense foi muito favorecida pela reabertura da navegação platina. Mais uma vez, a gente enfatiza que a navegação através do Rio Paraguai foi de fundamental importância para o desenvolvimento da economia matogrossense. Afinal de contas, Mato Grosso passava a exportar matérias-primas e importar produtos industrializados. Olha só, então a navegação platina foi fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento da economia matogrossense. Temos como destaques econômicos desse período as atividades agropecuárias, que vão crescer aqui em Mato Grosso nessa fase. Temos o extrativismo vegetal, que também vai conhecer um período de incremento dessas atividades com a extração de erva mate, poaia e também do látex. Temos ainda o extrativismo mineral com uma nova fase de extração diamantífera em Mato Grosso, além das atividades mercantis com o advento das chamadas casas comerciais. E temos investimentos de capitais que são financiados no estado de Mato Grosso e, ao mesmo tempo, acontece uma atração demográfica para essas terras. Vêm novos moradores para a província e depois estado de Mato Grosso. Já no contexto da Primeira República, estado de Mato Grosso. Essa atração demográfica se dá por conta dessas atividades econômicas. Esse novo panorama da economia matogrossense acaba atraindo novos moradores para Mato Grosso. Inclusive, imigrantes. Vêm sírio-libaneses, vêm até italianos para residir na porção sul do então Estado Uno de Mato Grosso. Vamos começar falando sobre as usinas de açúcar, pessoal. Olha só! As usinas de açúcar em Mato Grosso, que foram, se constituíram, no importante ramo da economia regional, por conta da modernização da produção. Olha só! O advento da reabertura da navegação pela Bacia Platina foi muito importante para a modernização desse setor em Mato Grosso, mediante a importação de equipamentos, de máquinas que vieram diretamente da Europa e que vão dinamizar essa atividade. Surge a fase das usinas de açúcar em Mato Grosso e surgem também os chamados coronéis usineiros que vão ter uma grande participação na política matogrossense do período. A gente tem, por exemplo, o usineiro Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, proprietário da usina Itaici, localizada no Rio Abaixo, que foi uma figura exponencial da política matogrossense da Primeira República, chegando, inclusive, a ocupar o cargo de governador de Mato Grosso do período que vai de 1903 a 1906. Portanto, olha só! Coronéis usineiros protagonistas na política matogrossense, os proprietários das usinas localizadas principalmente na região de Santo Antônio do Rio Abaixo, atual Santo Antônio de Leverger. E a mão de obra que era utilizada nas usinas de açúcar matogrossense era formada pelos chamados camaradas. Eram os trabalhadores braçais que eram explorados, um trabalho extenuante exercido não só nos canaviais, mas como também nas próprias usinas, nas instalações das usinas operando ou as máquinas dessas usinas de açúcar, que tiveram uma grande relevância na economia matogrossense até a década de 1940, até o contexto histórico da Era Vargas, quando ocorreu, por exemplo, a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool. Vargas criou o IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, e concedia financiamentos apenas para as grandes usinas sucro-alcooleiras localizadas na região sudeste do Brasil. Então isso acabou representando uma falência das antigas usinas de açúcar matogrossenses. Mas elas tiveram um papel econômico muito importante aqui no estado de Mato Grosso até a década de 1940, com a produção de açúcar e seus derivados. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre a localização das usinas de açúcar. Elas estavam, via de regra, instaladas junto às margens dos rios Cuiabá. A grande maioria das usinas era localizada junto às margens do rio Cuiabá e havia uma usina de açúcar instalada junto às margens do rio Paraguai. Por que a razão que essas usinas de açúcar foram estabelecidas aqui em Mato Grosso, durante a Primeira República, ao longo do vale do rio Cuiabá e do vale do rio Paraguai? Logicamente, por uma questão estratégica, facilidade de transporte, afinal de contas, o escoamento dessa produção se dava pela via fluvial. E também não podemos esquecer que a fertilidade do solo era um outro fator fundamental que favorecia a instalação dessas usinas junto ao leito desses rios, próximo às margens desses rios. Perfeitamente? Fertilidade do solo, facilidade de transporte do produto. As principais usinas de Mato Grosso nesse período, eis aqui, usina Itaici, de propriedade do Coronel Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, usina Conceição, São Gonçalo, Maravilha, São Miguel, Aricá, Flechas, São Sebastião, Tamandaré, todas essas usinas estavam instaladas junto às margens do rio Cuiabá, na região do rio Abaixo, atuais municípios de Santo Antônio, de Leverger, e Barão de Melgaço. E junto às margens do rio Paraguai, estava instalada a usina de propriedade do empresário Francisco Vila Nova, a sugestiva usina de ressaca. A usina ressaca, então, era a única que não estava no vale do rio Cuiabá, ela estava no vale do rio Paraguai. Maravilha, olha só a principal usina de açúcar da Primeira República em Mato Grosso, era a usina Itaici. Olha aqui na imagem, na nossa lousa digital, apareceu para você a usina Itaici. Olha só o prédio da usina Itaici, de propriedade do coronel Antônio Paes de Barros. A gente já falou sobre este importante político Mato Grosso no início do século XX, Totó Paes, que foi governador de Mato Grosso. Então, a usina Itaici teve uma grande referência econômica em Mato Grosso durante as primeiras décadas do século XX. O proprietário dessa usina era o coronel Totó Paes, o Antônio Paes de Barros. Essa usina que, inclusive, importou maquinário, olha só, vieram máquinas provenientes da Europa. Totó Paes foi a Buenos Aires e comprou junto a um empresário chamado Otto Frank essas máquinas que vieram da Alemanha, pessoal. Olha só que coisa, olha a tecnologia implementada por este empreendedor mato-grossense. É a industrialização do setor sucro-alcooleiro em Mato Grosso. Você sabe muito bem que a primeira fase da produção de cana-de-açúcar em Mato Grosso que aconteceu paralela à extração de ouro é a fase dos engenhos. Tivemos os engenhos estabelecidos na região de Serra Acima, Chapada e Rio Abaixo. Agora, nesse contexto de transição do século XIX para o século XX, é uma nova fase da produção sucro-alcooleira em Mato Grosso, com o advento das usinas de açúcar. E o Totó Paes foi um grande empresário, um grande empreendedor. Na usina Itaici, primeira localidade a ter luz elétrica em Mato Grosso. Na usina Itaici que tinha, inclusive, uma moeda própria chamada Tarefa. Moeda esta, pessoal, que chegava, inclusive, a ter validade nas proximidades de Cuiabá. Tarefa, era o nome da moeda cunhada, lá na usina Itaici, que tinha até escola na usina Itaici, tinha até banda de música também. Só que a produção era limitada. Fabricação de açúcar e também dos derivados. Rapadura, que é doce, mas não é mole, não. Álcool e aguardente, não é? Olha só, não podia faltar a boa e velha cachaça, também produzida nessas usinas de açúcar. E a demanda, atenção, a demanda era interna, ou seja, a produção das usinas de açúcar era consumida, praticamente toda ela, aqui nas imediações, na província e depois estado de Mato Grosso. E um pouquinho do que sobrava, o excedente chegava a ser enviado para outras localidades do Brasil e também para os países platinos. Só que a grande maioria, o foco principal, era o consumo interno, o consumo dentro de Mato Grosso. E dessas usinas de açúcar a gente vai ter o coronelismo. Claro, acabamos de falar agora há pouco da figura dos coronéis usineiros, que eram os proprietários das usinas de açúcar mato-grossenses. Eles possuíam poder econômico e força política, porque, afinal de contas, o coronel conseguia controlar as populações que dependiam diretamente de seus favores, ou que eram seus trabalhadores, ou que eram moradores daqueles municípios onde esses coronéis usineiros tinham grande prestígio, formando, dessa maneira, os seus currais eleitorais. Você se lembra que, nessa época, vigorou o voto de Cabresto, que era aquele voto em que o coronel obrigava o eleitor a votar no candidato que ele determinava, e que havia também o chamado curral eleitoral, que era o número de eleitores que o coronel conseguia colocar o Cabresto, conseguia controlar. Quanto maior fosse o curral eleitoral, maior seria o prestígio político do coronel. Então, dois aspectos importantes do coronelismo nesse contexto, o curral eleitoral e o voto de Cabresto. E a defesa dos interesses econômicos e políticos desses coronéis que ficavam na figura dos jagunços. Os jagunços faziam a defesa dos interesses político-partidários dos coronéis. Você se lembra que os coronéis, via de regra, possuíam os seus verdadeiros exércitos paramilitares, que eram os grupos de jagunços fortemente armados, na defesa dos interesses dos coronéis. Então, veja bem, o coronelismo tinha, de um lado, o clientelismo, que era aquela troca de favores. Os favores de um lado, o voto do outro lado. Mas quem ameaçava os interesses do coronel poderia sofrer violentamente através da ação de seus grupos armados, os jagunços que defendiam os interesses do coronel. E não raro aconteceram muitos episódios violentos na história de Mato Grosso ao longo da Primeira República. Em relação à criação de gado, pessoal, olha só. É uma antiga atividade econômica de Mato Grosso. As origens da pecuária matogrossense remontam lá ao século XVIII, lá na época da mineração ainda. As primeiras cabeças de gado entraram em território matogrossense através do caminho de Goiás. A famosa estrada boiadeira, pessoal, que saía lá de São Paulo, atravessava o território, passava por Franca, passava pelo Triângulo Mineiro, entrava em Goiás e de Goiás adentrava o território matogrossense. As primeiras cabeças de gado chegaram a Mato Grosso. Nesse contexto, surgiu, inclusive, a famosa Fazenda Jacobina nas imediações de Cáceres. Então, no século XVIII, a pecuária extensiva era uma importante atividade subsidiária em Mato Grosso, que conheceu uma fase de grande desenvolvimento na segunda metade do século XIX. Olha só os destaques que nós teremos como importantes fazendas criatórias aqui em Mato Grosso. Além da já mencionada Fazenda Jacobina, surge outra importante fazenda de criação de gado em Mato Grosso, também nas imediações da Princesinha do Paraguai, da Vila Maria, São Luís de Cáceres. Olha só, temos a Fazenda Descalvados. Descalvados outro grande destaque da criação de gado em Mato Grosso, ali no começo do século XX. Então, olha só, temos aí uma fase de novo dinamismo da criação de gado em Mato Grosso, com destaque para a região do Pantanal Mato Grossense, onde surgem várias charqueadas, onde surgem o saladeiro, que inclusive vai receber financiamento estrangeiro. É a nova fase da pecuária Mato Grossense. Então, vamos lá. Temos a primeira fase, que foi no início da colonização, paralela à mineração do ouro. A primeira fase da criação de gado aconteceu na região de Serra-Cima, Chapada dos Guimarães, e também na região do Rio Abaixo, atual Santo Antônio do Leverger. E também na região do Pantanal. Olha só essa tradição histórica da região do Pantanal, Cáceres e Poconé, com a atividade de criação de gado, que usava basicamente mão de obra livre, afinal de contas, era gado solto no pasto, pecuária extensiva, essa atividade. A segunda fase da pecuária, pessoal, que é essa que nós tratamos especificamente na aula de hoje, tem início a partir da segunda metade do século XIX, e vai ser facilitada pela reabertura da navegação fluvial, o que vai promover o surgimento dessas charqueadas, dos saladeiros, da famosa indústria do charque em Mato Grosso, que chegou inclusive a exportar derivados bovinos. Olha só a pecuária nesse contexto histórico, tornando-se uma importante atividade econômica em Mato Grosso. Maravilha! A dinamização dessa atividade econômica, pessoal, se deu com o surgimento das charqueadas, ou seja, da indústria do charque na região do Pantanal matogrossense, a partir da década de 1880. Olha só, uma fase de crescimento de dinamização da atividade criatória em Mato Grosso. Olha aí o surgimento da indústria do charque, com destaque para a fazenda Descalvados. A gente já falou sobre ela, hein? A fazenda Descalvados com milhares de cabeças de gado, lá na região de Cáceres, contribuindo para o desenvolvimento da indústria do charque, o estabelecimento das charqueadas e depois dos saladeiros também aqui em Mato Grosso, que vai ter uma importância econômica muito grande até a década de 1920. E a instalação da Ferrovia Noroeste do Brasil, lá por volta de 1912, 1914, nós temos a ativação da Ferrovia Noroeste do Brasil, saindo de Bauru e adentrando ao território Mato Grossense, não é? Indo até a Bolívia, a Ferrovia Noroeste do Brasil, enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal. É a Ferrovia Noroeste do Brasil, a NOB, Noroeste do Brasil, é o famoso trem do Pantanal, trem do Pantanal cantado em versos pelo Almir Sater, né pessoal? Muito bem, a instalação da Ferrovia Noroeste do Brasil contribuiu para a dinamização da atividade pecuária nessa região do Pantanal Mato Grossense. Maravilha! E temos, olha só, a industrialização da pecuária, pessoal, aconteceu com a entrada do capital estrangeiro. capital estrangeiro. Tivemos, você sabia que tivemos, inclusive, capital belga investido na atividade de criação de gado em Mato Grosso durante a Primeira República? Pois é, tivemos a participação do capital estrangeiro, investimento na criação e também na industrialização dos subprodutos bovinos. E olha só, que detalhe interessantíssimo, anota aí no seu caderno como uma informação prioritária. Mato Grosso chegou a abastecer as tropas beligerantes durante o contexto histórico da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial que foi travada entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente no contexto que vai de 1914 a 1918 em Mato Grosso chegou a exportar derivados da produção bovina abastecendo as tropas lá na Europa, pessoal. Olha só, é a fase da industrialização da pecuária em Mato Grosso com o surgimento dos saladeiros. Atividade esta que contou inclusive com a participação de capital estrangeiro. como eu falei para vocês teve a participação do capital belga nessa importante atividade econômica em Mato Grosso justamente nessa fase do surgimento dos saladeiros que chegaram a exportar derivados tem exportação de extrato de carne de caldo de carne que vai ser mandado diretamente para a Europa neste contexto histórico da Primeira Guerra Mundial. Olha aí, pessoal, a comitiva aí. Olha só, a comitiva passando, levando a boiada. Vai, boiadeiro, que o dia já vem. Muito bem, olha só, temos um mapa aqui, Mato Grosso, com a distribuição das charqueadas no interior do Pantanal no contexto histórico que vai do final do século 19 até o início do século 20. Olha só, uma série de charqueadas na região do Pantanal. Olha só, Barranco Branco, Miranda, Rebojo, Manga, Otilha, Rabicho, Baguari, Alegre, Esperança, Porto Jofre, São João, Descalvados, o grande destaque desse contexto é Descalvados, Fazenda Piraim e por aí vai. Toda essa área aqui é a área de, as áreas inundadas do Pantanal onde desenvolveu-se Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack, inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, é uma videoaula demonstrativa. Pra quê? Pra que você conheça os nossos professores, pra que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuia-bana prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo, mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso, até porque nós somos uma empresa cuia-bana e claro que nós aqui da Lá Concurso preparamos aí um hall de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto pra você, se você estudar com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto pra você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas e já estão disponíveis na área do aluno, a Banca é a Universidade Federal de Goiás, as inscrições vão do dia 6 do 9 até o dia 5 do 10 e a data da prova no dia 23 do 10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, temos aqui nível superior, conhecimentos comuns, 10 de 25, analista administrativo, 10 de 35, analista jurídico, 10 de 35, auditor de controle interno, 10 de 35, contador, 10 de 35, enfermeiro, 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática, 10 de 30 reais aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo nessa videoaula? Quer ver? Melhor, vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso. já estou com isso. Vai,